Lipsom e Autorrevisa Suspensões Apresentão Pela primeira vez em Toledo A maior exposição de carros baixos e som automotivo Vem aí MTM Brasil Esportando Desafio de equipes Com campeonato mundial de som automotivo e rebaixados Com premiação e ranking internacional Dia dez de abril Com início às nove horas No centro de eventos Ismael Esperafico Em Toledo Premiações individuais em troféus Uma mega organização com áreas separadas Som automotivo Open Air Pavilhão rebaixados Motorzão área maior e cercada Garanta já seu ingresso promocional a vinte reais Nos principais pontos de venda Você não pode perder A maior exposição de carros do Paraná Com presença confirmada de países vizinhos Espotanem dois mil e vinte e dois Espotanem dois mil e vinte e dois Vira lenda Aelfe do Paraná O que é um número west Para quem é mil e vinte e dois Espotanem dois mil e vinte e dois E dois mil e vinte e dois